Música Emoção e polêmica no clássico mineiro. Se faltou técnica em alguns momentos, sobrou disposição em outros. O 2x2 entre Cruzeiro e Atlético teve comportamento ruim na torcida celeste. Três expulsões e o brilho de Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver. Ansiedade, tensão, rivalidade. Alguns dos sentimentos que estiveram em campo no Independência. A técnica deu lugar à garra e à disposição. Às vezes, até demais. Aqui, o meio atacante Bernal e Matheus se desentenderam. Amarelo nos dois. Cada time teve um grande lance no primeiro tempo e, por isso, um gol para cada lado. Aos 19 minutos, de Montilho para Everton, que viu o Alisson livre na área. O atacante desviou para as redes. 1x0. O empate atleticano veio aos 47 minutos depois de escanteio. A bola sobrou para Leonardo Silva, que, como atacante, marcou. Segundo tempo e mais confusão. O jogo era de uma torcida só, apenas do Cruzeiro. E após mais reclamações sobre a arbitragem, objetos foram atirados dentro de campo. Bernarfa tiraram um bolo. E aí começou uma confusão com o volante Leandro Guerreiro. Resultado, duas expulsões. A partida continuou quente e disputada. Falta dura de Pierre em Montilho. Segundo amarelo e vermelho. Aí vamos dar uma pausa nas confusões e falar do craque. Bola para Ronaldinho. O R49 passou como quis pelos marcadores cruzeirenses. E tocou no canto de Fábio. 2x1. Nós voltamos às polêmicas. 56 minutos do segundo tempo. Montilho fez falta em Guilherme. O juiz não marcou. O lance continuou até Matheus colocar números finais na partida. 2x2. Já no sul, Elano estreou em Grinais com o pé direito. O meia marcou o gol da vitória sobre o Internacional. Agora o Grêmio é o terceiro na tabela e o Colorado ficou em sexto. A quatro pontos do G4. Chuva, frio e um forte adversário. O Grêmio superou tudo isso e, claro, o velho rival, o Internacional, para deixar o Beira Rio com os três pontos e a terceira posição no Brasileiro. O único gol da partida foi marcado logo no início do jogo, pelo estreante em Grinais, Elano. A derrota impediu o Colorado de encostar no G4. O time agora é o sexto colocado com 31 pontos. Há quatro pontos do Vasco. Já com dois gols de fabuloso, o São Paulo bateu o Corinthians por 2x1 no Pacaembu. O Tricolor não venceu o rival desde 2005. E a quebra do tabu veio em boa hora. O Tricolor chegou à quinta posição. Já o Timão perdeu mais um clássico. Corinthians entrou em campo disposto a sufocar o São Paulo. A tática surtiu efeito aos cinco minutos. Paulinho rolou para Emerson Sheik, que abriu o placar. 1x0 para o Corinthians. Aos 23 minutos, Luca tocou para Luiz Fabiano, que mandou para o fundo das redes, igualando o placar no Pacaembu. É o retorno em grande estilo de Luiz Fabiano, ausente de seis jogos do Tricolor por problemas de lesão. E a virada veio no segundo tempo com ele de novo. Fabuloso recebeu a bola de Jadson e marcou. Depois do intervalo, o gala é o campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão. E ainda, a competição em duas rodas agita ciclistas do Amazonas. Nós voltamos já! Jadson e marcou a bola de Jadson e marcou. Jadson e marcou. E a bola de Jadson e marcou.